E policiais penais do presídio da cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, controlaram um princípio de motim na madrugada desta segunda, quando detentos de seis celas atiaram fogo em alguns colchões, danificando a estrutura das camas de alvenaria, bateram nas grades das celas e arremessaram objetos contra os policiais penais. Não há registro de feridos. A motivação seria uma retaliação à apreensão recente de um aparelho celular e por conta de algumas medidas disciplinares, como a suspensão da utilização de televisores em algumas células. Como precaução, durante os trabalhos, a Polícia Militar foi acionada e deu suporte no perímetro externo da unidade prisional. Policiais penais de Teoflotone também prestaram apoio. A direção da unidade prisional de Nanuque instaurou um procedimento administrativo para apurar o ocorrido. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicomete Felício, outras informações dessa ação dos policiais penais em Nanuque. A direção da unidade prisional de Teoflotone é um procedimento administrativo para apurar o ocorrido.